O mês de outubro é dedicado ao profissional da construção civil e a categoria que vive um momento satisfatório tem também outros motivos para comemorar. O profissional da construção civil está em alta como os prédios que eles mesmos fazem. O mês de outubro é dedicado a essas pessoas que constroem nossas cidades. Adalto é pintor há 30 anos e nem pensa em mudar de profissão. O que ele quer é mais serviço. Tem um bom tempo que a gente não fica à toa. Então, quer dizer, enquanto o melhoramento para a gente, se tiver mais trabalho, a gente trabalhar é o mais importante. Serviço é o que não falta. No último ano, o aumento no número de trabalhadores da construção foi de 8,1%, conta 3,4% do mercado de trabalho brasileiro em geral. Mas para permanecer na profissão que exige preparo físico, é preciso qualificação. Talvez ele não tenha, assim, aquele desempenho. Mas a gente está junto para ajudar. E nisso todo mundo vai trabalhando, vai ganhando esse dinheiro. Catarino é mestre de obras. Ele é encarregado de dividir funções aos 32 homens, além de controlar o andamento dessa construção. Para ele chegar onde chegou, o profissional deve passar por vários setores e o salário compensa. E compensa bem, né? Porque além de eles trabalharem aqui de segunda a sexta, cumprir o horário deles, eles podem ainda no final de semana ganhar um extra, né? O serviço de pedreira é pesado, é um serviço sujo, mas no final do mês a renda dele é boa. Nessa construção, são 32 profissionais que enfrentam chuva ou sol para entregar a obra pronta. E aqui, ninguém faz corpo mole. Não pode fazer corpo mole. Se a pessoa vem para o serviço, pede serviço para trabalhar, não é para fazer corpo mole. O trabalho na construção civil envolve riscos e os equipamentos de segurança são fundamentais. O uso do capacete, que é obrigatório, óculos de segurança, luva, protetor auricular, mais a parte de ruídos, né? Então isso aí para a gente é primordial. O trabalho na construção civil é assim. É preciso vigor físico e ao mesmo tempo capricho. Tudo para levantar nossas cidades.